Oi galera do YouTube, esse é meu canal Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Gente, o vídeo de hoje eu vou fazer uma tradicional pomonha para vocês. Uma delícia, tá? Aqui eu já ralei o milho Eu ralei com esse ralador aqui, ó, o ralador de milho com esse ralo e eu usei aqui 30 milho. Se você quiser fazer menos, pode fazer, tá? Mas eu usei 30. O tamanho do milho foi esse tamanho aqui, ó. E vou usar para essa pomonha, coco, um coco do grande, já ralei, meio quilo de açúcar, margarina e vou usar para colocar a pomonha, a massa, né? Vou usar essas bolsinhas aqui, ó. É aquelas bolsas que tem no supermercado. É aquelas bolsas, a menorzinha, aquelas pequenininhas, ó. Olha o tamanho dela, aquelas pequenininhas. Ela não estoura. Você encontra essas bolsas, ela vende no supermercado. Você compra, ela vende de 100 gramas. Você compra, compra esse tanto aqui, ó, de bolsa, que eu acho mais fácil de fazer a pomonha. Também pode fazer com a... com a casca do milho, né? Mas eu faço... eu acho mais fácil e rápido fazer na bolsinha, nessas bolsas. E eu vou mostrar para vocês como eu faço. Também vou usar leite. Esse leite é de vaca. Eu tenho aqui meio litro, mas o leite a gente vai usando aos poucos, porque não pode deixar a massa muito mola. Eu vou mostrar para vocês o tanto que eu vou usar. Eu tenho aqui meio litro. Bem, gente, em uma peneira, você vai colocar aos poucos, né, a massa. Eu vou colocar aqui a massa. Já lavei bem as mãos. Aí eu vou peneirar essa massa. Eu vou passar assim e ela vai cair aqui dentro. Aqui vai ficar só a palha. Eu vou peneirar ela aqui. Se você quiser, gente, não tiver o... O ralador, você pode fazer... Cortar o milho e fazer no liquidificador. Em outro vídeo, eu também vou mostrar para você como é que faz. Mas você tem que colocar pouco milho, porque essa massa é bem pesada. Eu vou passar aqui. Depois eu mostro para vocês. Gente, essa palha que fica, quando você peneira, tá vendo? Tá eu aqui, a massa. A palha que fica aqui, você coloca no liquidificador. Reserva aqui. Que depois você vai triturar com leite. Eu já vou começar usando um pouco do leite aqui. Porque a massa está grossa. Eu vou usar um pouco do leite aqui. Que vai facilitar eu peneirar essa massa. Usar mais um pouco. Vai facilitar para eu peneirar a massa. Veja, já peneirei toda a massa. Vendo como ela fica. E o bagaço dela está aqui, ó. Deu esse tanto. Aí fica muito pesado para passar no liquidificador. Eu vou dividir, vou passar em duas vezes. Que é para não queimar o liquidificador, né? Porque fica muito pesado. Então eu vou passar em duas vezes. Aí aqui eu vou colocar um pouco de leite. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para o leite descer. Vou colocar um pouco de leite. E vou passar no liquidificador. Agora eu vou triturar o bagaço muito bem. Já triturei. Vou colocar aqui junto com a massa. E vou triturar a outra metade. Já triturei a outra metade. Juntar aqui com a massa. E vamos colocar o restante dos ingredientes. Veja como está a massa. Agora eu vou usar 4 colheres de sopa de margarina. Eu vou dissolver ela. Uma. Duas. Três. Quatro. E vou dissolver. Vou dissolver aqui. E vou dissolver aqui. E vou dissolver aqui. A manteiga. E vou colocar aqui na massa. Vou misturar. Vou colocar o açúcar. Eu vou colocar... Esse tanto. Açúcar é a gosto. Você coloca o tanto que quiser. Aí eu vou misturar aqui. E vou experimentar. Se está bom ou não. Também em seguida eu vou colocar o coco. Um coco. Do grande. Aí eu vou misturar bem aqui. Experimentar o açúcar. Porque açúcar é a gosto. E vou colocar uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Pouco sal, né? Porque a margarina já tem sal. Então, porque é só uma pitadinha. Aí eu vou misturar aqui tudo bem. E experimentar o açúcar. O caldeirão com água. Já está aqui no fogo. No fogo de lenha. A água. Está quase fervendo. Não pode. A água está fria. É fria nem morna. Tem que estar quase fervendo. Se estiver fervendo. Não tem problema. Só não pode estar fria. A massa da pulmonha já está pronta. Agora vamos fazer. Eu vou fazer primeiro na bolsa plástica. Eu vou fazer umas para vocês na palha. Mas eu confesso que eu não sei muito fazer na palha não. Você abre a bolsa. Aí no fundinho aqui, ó. Você coloca a massa. Eu vou colocar duas xíclas dessa. Você coloca. Não faça muito grande. Porque senão ela demora. Para cozinhar. Eu fiz duas xíclas dessa. Esse tamanho aqui, ó. Está vendo? Aí você tira o açinho. Aí você roda. Roda. E faz o nó. Deixa eu fazer o nó aqui, né? Faz o nó. Está vendo? Aperta bem. Eu cortei um pouquinho da bolsa aqui. Para não ficar muito grande. E vou colocar aqui. Dentro da água. Vamos fazer mais uma. Vou colocar duas xícaras. Como eu já falei. Não faça muito grande. Senão ela demora para cozinhar. Aí você tira o ar da bolsa. Roda. Como você vê que está durinho. Você amarra. E aperta. Eu vou cortar isso aqui. Porque está muito grande. Vou colocar na água quente. Bem, gente. Na palha. Eu acho bem difícil. Por isso eu faço na bolsa. Aí você abre assim. Abra a outra. Coloca uma no meio assim, ó. Aí vamos trazer para cá. Segura assim. Aí eu vou colocar só uma. Uma xícara. Porque na palha eu acho difícil fazer. Aí eu vou juntar aqui. E... Juntar aqui. Dobro um lado. Dobro o outro. E vou amarrar. Eu não faço na palha. Porque como vocês estão vendo. Eu tenho bastante dificuldade de fazer na palha. Então eu prefiro fazer nas bolsas. Que é bem prático. Aí você amarra um lado. Depois amarra o outro. Mas se é pomonho tradicional. Tem que também ter na palha, né? Amarra o outro. Pronto. Está pronto. Vamos fazer outro na palha. Abre. Abre a outra palha. Coloca no meio assim, ó. Aí vamos vir para aqui. Aqui. Vou colocar só uma xícara. Pega a palha. Coloca assim. Do lado. Do outro. Dobro aqui. Você vai desse outro lado. Dobro. E vamos amarrar. Você amarra um lado. E amarra o outro. E está pronta. Vamos colocar na água. Agora eu vou continuar fazendo as pulmonhas aqui. Quando eu terminar todas. Colocar aqui na água quase fervendo. Aí quando essa água aqui, gente. Começar a ferver. Eu vou marcar o tempo que passou essa pulmonha para cozinhar. E eu vou dizer a vocês quanto tempo ela passou cozinhando. Bem, gente. Bem, gente. A pulmonha ficou aqui na água fervendo 55 minutos. Quase uma hora, né? 55 minutos está cozinhada. Agora eu vou tirar. Agora eu vou tirar. E mostrar quantas deu. Para vocês. Já tirei todas. Deu esse tanto aqui. Deu 11 pulmonhas na bolsa plástica. E 3 pulmonhas na palha. Total deu 14 pulmonhas. Só que essas pulmonhas são bem grandes, viu? São as pulmonhas bem grandes. Rende bastante. Eles estão bem quentes. Vou deixar esfriar um pouco. Para partir e mostrar como ficou por dentro. Então, daqui a pouco, eu volto. Já esfriou um pouco. Agora eu vou abrir. Vou abrir primeiro essa. Para vocês verem como ficou a pulmonha. Tirei o plástico. Tirei o plástico. Vou partir. Veja. Bem cremosa. Vou experimentar. Já experimentei. Está uma delícia. Vou abrir essa outra. A de palha. Veja. Veja. Também está uma delícia, né? Que é da mesma massa. Já experimentei todas as duas. Está todas as duas. Uma delícia. É só você, quando ela está quentinha, assim, passar uma manteiguinha. Ou comer com queijo de coalho assado. Também fica uma delícia. E aí você decide com um cafezinho. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para receber todos os meus vídeos. E compartilhe. Até a próxima. Valeu.